Música Integrar instituições do terceiro setor com a Câmara e com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Esse foi o objetivo da audiência pública promovida pelo vereador Edgar Duarte Participaram representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Da Organização das Voluntárias de Goiás, do Fórum Goiano do Terceiro Setor e integrantes da sociedade civil De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Mais de 100 mil pessoas foram atendidas por programas sociais em 2023 Nós temos programas de transferência de renda como Bolsa Família Nós temos a questão do Cadastro Único como sendo essa forma de entrada, de chegada a todos os benefícios e programas sociais E temos os serviços como o atendimento às famílias e indivíduos, seja pelo PAIF ou PAEF Além disso temos um cuidado com a primeira infância por meio do Criança Feliz Além disso temos diversos programas relacionados ao empreendedorismo, fortalecimento Para que as pessoas possam estar no mercado de trabalho Nós temos atendimentos para idosos, crianças, para adolescentes, então todas as faixas etárias Para o propositor da audiência é preciso ampliar o diálogo Para que os atendimentos alcancem mais pessoas em situação de vulnerabilidade O objetivo dela é mostrar o trabalho da Secretaria Humana de Desenvolvimento Social Os programas que atendem e alcançam a toda a população goianiense Muitas pessoas não sabem o alcance dela Por exemplo, tem vários setores Setores que lidam com essas ONGs e OSCIPs Que são os terceiros setores que prestam serviço à população em diversas áreas sociais E também as outras finalidades dessa grande secretaria Que é muito importante Que ela lidar com pessoas de vulnerabilidade No local onde as pessoas estão na ponta Precisam de levar o serviço Os locais, aqueles serviços também da pessoa que está na casa de acolhida E outros setores também Disponição de benefícios, prestação continuada E outros benefícios E muitas pessoas não tem o conhecimento Representantes do terceiro setor avaliaram alguns dos maiores desafios enfrentados pelo segmento A expressão da questão social, ou seja, a fome, a miséria, o desemprego Já vinha crescendo E nós tivemos aí a questão da pandemia E com a pandemia, mesmo que a questão da saúde tenha tido um controle A pobreza, a miséria, o desemprego aumentaram E esse é o papel da assistência, que é mais prolongado Então, e esse papel, ele exige muito mais recurso Exige muito mais capacitação Então tem que se repensar toda uma proposta e estratégia Pelo aumento do número de indivíduos nessa situação de vulnerabilidade Eu acho que a gente tem que ser norteado por umas ações É programado por umas ações planejadas E é necessário esse planejamento na área de assistência social Principalmente depois da criação do marco regulatório da A3-019 O que nós estamos precisando muito hoje é de financiamento É de nossas atividades O vereador Edgar Duarte disse que sugestões apresentadas durante o encontro Serão encaminhadas ao prefeito Câmara Municipal de Goiânia A voz que vem do cidadão